O representante da União Europeia para a Cooperação Internacional anunciou que a quantia deve ser entregue ao governo nepalês até o final desta semana. O fundo de 16 milhões e 600 mil euros será usado para ajudar na recuperação do país, que foi atingido por um forte terremoto há uma semana. A União Europeia declarou ainda que essa quantia será usada principalmente em áreas remotas, onde as operações de resgate e recuperação têm menos acesso. Além do fundo anunciado nesta segunda-feira, diversos países da União Europeia também ofereceram ajuda financeira. No total, o Nepal deve receber 40 milhões de euros para aliviar a tragédia do terremoto, que já deixou mais de 7 mil mortos. Mas o ministro de Relações Exteriores nepalês diz que este número ainda pode subir para 10 mil pessoas. Segundo ele, o governo só terá ideia do número total depois que todos os destroços forem retirados. Cerca de 80% dos trabalhos já foram feitos, mas ainda precisamos terminar os resgates nas regiões atingidas pela avalanche. Ele diz, equipes internacionais continuam chegando ao Nepal para ajudar nas buscas de sobreviventes. Agora, o principal desafio é levar suprimentos às regiões mais remotas.